E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza galerinha? Aconteceu a grande atualização que vocês tanto esperavam e hoje eu vou estar trazendo tudo pra vocês a partir de agora Já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho porque essa atualização foi muito top Que eu amei demais, novo LAW, novo código aí que pra vocês ganhar muito Star Dirt, muito Star Dirt mesmo Vou falar tudo sobre essa atualização incrível, essa atualização fenomenal, essa atualização top Que agora aqui no Star Pass, é galerinha, aconteceu aqui no Star Pass o novo, a nova atualização Essa nova atualização teve, é, novo Eren, novo Air, né, eles falam, novos personagens aqui Eu já vou clicar simplesmente aqui, né, porque vocês estão, estão entendendo o que eu tô dizendo Porque aqui vocês conseguem fazer muito, muito, é, muito level e conseguir os melhores personagens Novo LAW, novas coisas, novidades Então, sem mais nenhuma ações, gente, vamos falar sobre essa atualização a partir de agora Update agora de Natal, né, gente Vamos ver, porque daqui pra dezembro, até daqui pra dezembro, eles vão demorar um pouco Eu vou colocar o código pra vocês, vou clicar em Codes Vocês usam o código e aí eu vou estar trazendo todos os códigos ativos que estão funcionando perfeitamente Essa atualização não foi grande, grande, grande mesmo Mas pro Star Pass, pro Pass, sei lá, foi bom demais Pra quem quiser, é, muito, muita, é, muito Star Dirt É só fazer isso, fazer muito levels e conseguir muito Star Dirt aí no canal, beleza? Ou no jogo, né? Então, vamos lá, vamos colocar o código novo agora O código novo, gente, só precisa de um requerimento 20 minutos Então, como eu tenho 4 minutos só no jogo Então, o código é NEOSTARPASS69 NEOSTARPASS69, você vai ganhar 150 Star Dirt Falar em Star Dirt, vamos aqui no sumo Aí eu já coloco de novo pra vocês Vamos aqui, deixa eu ver aqui se veio algum no Star Pass, né Se veio algum banner do, 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 do especial no Star Pass Não, no especial banner Aí vamos ver se veio algum personagem novo Por enquanto ainda não veio Deixa eu ver aqui, esse aqui, veio característica Aqui é o Broly, eu já tenho Aqui é o Falcon, eu já tenho Aqui é o Marine, eu já tenho E aqui é o Cooler, eu já tenho É, é, necessariamente já estão tudo aqui Aqui eu também já tenho o Tanjiro Já tenho também aqui o Pei, né O Pei, gente, esse Pei é bem complicado de fazer Aqui o Itigo Deixa eu ver aqui, vamos dar mais uma passagem Ah, já estão todos Eu já trouxe muito bug aí pra vocês Como é que é aqui, gente? Deixa eu ir aqui rapidão Pra gente falar sobre essa atualização Coloco o código Neostar Pass 69 Auto Replay, Trade, Desligado Auto Replay, Ligado Vamos pro segundo mundo Porque eu acho que, com certeza, no banner Z tem No banner Z tem personagem novo Vamos ver qual é o personagem novo que veio na atualização E a galerinha já tá perguntando qual é o novo código O novo código é Neostar Pass 69 Vamos fazer o seguinte, vou crescer a tela pra vocês E vocês vão usar o código a partir de agora, beleza? Neostar Pass 69 Pronto, usaram Agora vamos falar sobre a atualização E vamos pro segundo mundo Pronto, gente, já vamos pro segundo mundo Vocês viram que mudaram agora, né Mudaram um pouquinho aqui Tá vendo que aqui vai ter alguma coisa nova Acho que vai ser o terceiro mundo de novo Aqui mudaram Vocês viram que antigamente era uma casinha Você nem sabia pra onde ir Agora tá indo Automaticamente tá indo muito melhor E agora vamos falar sobre a atualização Essa atualização que aconteceu agora Agora em mim Quentinho, quentinho É uma atualização incrível Vamos clicar aqui em sumo Vamos ver aqui esse personagem Se é novo do Baner Z Vamos lá, vamos lá Vamos lá, internet ajuda eu Vamos lá, PC ajuda eu É novo sim, gente É o Abyss Research E já vou conseguir pegar ele É... Mas lembrando, gente, ó Ó o Pai Demônio Será que agora consegue pegar o Pai pelo... Ó o Pai, mano Que é isso Me dê sorte Então, ó Vamos pegar esse personagem aqui rapidão Porque é o Vegu Eita, bem enjoado, mano Quero pegar um personagem de estrela Pronto, cinco estrela Partiu Opa, o Genos Vai, Genos Vamos lá, vamos rapidão, rapidão, galerinha Tem que ser rápido Por que não tá indo Deixa eu ver 70 de 140 É Por negócio de pegar Eu pego Com certeza eu pego aqui Agora se pegar por... No caso Necessariamente Vou explicar pra vocês Se for no caso Pelo negócio do PIT Do PIT aqui, ó Guarete Seja estar Falta 50 Minha mochila Não vai caber Por quê? Porque minha mochila Só tem 1.400 de... De 1.500 Então, ó lá Tá vendo, ó Tá vendo que é um inventário cheio? Mas isso não quer dizer nada, né? Eu vou tirar Vou colocar em um personagem aqui Que eu tava usando ontem Peraí, pronto Desaparece Então Eu volto com vocês daqui a pouquinho Pronto, galerinha, ó Vamos lá Pegar esse personagem novo Se vocês querem que eu traga o showcase Desse novo personagem Comenta aí nos comentários Pronto, já peguei esse personagem Vamos clicar em recente, gente Ó, vocês viram que eu nem... É, não peguei pelo PIT O PIT Eu posso pegar no próximo... É... No próximo sumo, beleza? Então, ó Já peguei 120, 140 Mais 2 de 10 aí Eu consigo Vamos clicar em recente Eu já peguei esse personagem Tá vendo? É o Abyss Rearsagem É de um anime aí muito top Ele dá damage de 7,5 Eu acho que ele tá melhor do que o 5 segundos por ataque Pra colocar ele é 550 Aqui é 500 3,2 Tá muito bom já de início O alcance não é 49,5 Esse aqui é 40 Então é muito bom É melhor do que a Ivankov por enquanto Vamos falar sobre essa atualização Vamos colocar o código E eu ir explicando sobre essa atualização A partir de agora pra vocês A partir de agora, gente Coloca aqui configurações Coloca aí o Neo É, gente Esse código novo aí Vamos colocar o outro código também Esse novo código É o NeoStarPass 69 Falta 7 minutos Pro código estar funcionando perfeitamente Beleza? Enquanto eu vou falando da atualização O código vai funcionar Perfeitamente aí pra vocês Enquanto eu vou falando dessa atualização Vai usando esse código NeoStarPass 69 NeoStarPass 69 NeoStarPass 69 Como vocês viram Esse código vai dar 150 StarDirt Eu acho que já dá pra me usar Vamos ver Vamos ver se dá pra me usar Ainda não Falta 5 minutinhos Enquanto isso Vamos falar do novo código Novo código Novo passe de estrela fundador É, novo PASS, gente Removido o StarPASS anterior Adicionado StarZone Puri Reaterde Alguns personagens foram desbanidos Os mesmos suportes de Grill StarZone estão na lista de permissões A iluminação de 5 estrelas pode evoluir com É, é uma mini atualização Lembrando, mini atualização aí, viu? Beleza? Então, essa mini atualização também A iluminação de 5 estrelas pode evoluir com Gull Token Novo 6 estrelas Doutor Rearte Evo de 5 estrelas Substituição de 2 Mais capacidade silenciosa Para Doutor Rearte 6 estrelas Então, tá muito bom Novo cifra G G de 6 estrelas No banner Z Eu acho que é esse que eu peguei Novo pesquisador do abismo 6 estrelas É, do banner Z também É, orb será adicionada Para desbloquear a habilidade Ataque final Novo bênção Do coração do doutor 6 estrelas Novo bênção Verde De sorte De 6 estrelas Sui Depois agora Uma unidade para todos Que tiverem como A skin Eu vou trazer tudo Dentro dessa atualização Desse vídeo E mais coisas Mais coisas importantes Aí pra vocês Beleza? É, então Já colocaram esse código Neostarpass 69 Então, ó Novo bênção verde De sorte 6 estrelas Depois, agora Uma unidade para todos Que tiverem como A skin Mapa elemental Infinita alterada Para mapa alimentar Mobs blindados Removido do É, é Mobs blindados Removido Mob Glau Ted Solo infinito Warrity Doss De 7 estrelas Fortalecido Rei demônio No caso Meliodas, né É Haku de 6 estrelas Aprimorado Power Up Rei macaco 6 estrelas Aprimorado Sage 6 estrelas Super 71 Polides Príncipe Ardente 6 estrelas Jim Ladrão de Almas 6 estrelas Aprimorado Max Apagamento de 6 estrelas Polido 6 Feiticeiro Supremo De 6 estrelas Aprimorado Fuzileiro Naval Pau de Magma 6 estrelas 6 estrelas Polido Espada De 6 estrelas Polido Furio Super Deus T De 6 estrelas Polido Tacochita 6 estrelas Polido Então, gente Isso tudo Veio nessa atualização Então, o que eu achei Interessante Nessa atualização Novo passe Estelar Removido Estapés Anterior Será que o Estapés Anterior Foi removido Aqui do Shift Do Storage Vamos lá, gente Eu já vou fazer o Seguinte, ó Galerinha Vamos clicar Estapés Usar Ok Estapés Liberado Já foi liberado Estapés Aqui Então, no caso Agora é só formar Então, eu tenho 4 Vocês me perguntam Tá, Marcos Mas como é que você Tem tanto estapés Quando chega no banner Z, gente Eu já vou correndo E pego, né, galerinha Então, esse personagem Aqui eu tenho que fazer Muito o que? Muito XP Porque na hora Eu estou esperando Só virar Virar Deixa eu ver quantos minutos Falta para mudar De banner Em 2 minutos Novos personagens Em 2 minutos Enquanto isso Eu vou esperar também Usar o código Para ver se só ganha 150 estardas Se ganha gemas Também Vamos lá Clicar em configurações Vamos lá, galerinha Então, ó Eu vou estar trazendo Showcase desse personagem De novo Que eu peguei agora 2 minutos também Aqui falta Para conseguir Liberar do código Então Rapidamente Eu já vou aqui No Story Infinite World Adventure É Tem o ticket Gente O ticket XP Leve 175 Mais É no primeiro mundo Mas como eu estou esperando Para atualizar Aqui o sumo Para ver Do Banizê Porque veio 2 personagens Do Banizê Foi esse outro Esse aqui é o Ambiz Eu acho que eu não sei Qual é o anime Que eu não assisto muito Os anime Mas esse aqui é o Ambiz É a Sérgio Acho que ele é um personagem Muito bom Falar nisso Eu vou tirar Aqui a Ivankov Vou colocar Este personagem Aqui Equipar Pronto Agora eu vou clicar Antes de colocar O código de novo Porque agora Eu acho que falta 1 minuto Quer ver? Tá vendo? 1 minuto Eu vou clicar aqui Em inventário Porque depois eu vou Vou clicar em Bloquear No caso Vou aqui em Envolver A raridade Quer dizer Evoluir Pronto Porque esse personagem Aqui É muito difícil De se conseguir Tá vendo? Tem que fazer Muito O Pay Ele é um personagem Que vocês precisam Fazer 7 estrelas Mas é muito Difícil de fazer A rage dele Gente É muito complicado É muito complicado Tem que ser Gente Tem que ser Mas eu vou Estar trazendo Depois eu trago O showcase Desse personagem Vamos lá de novo Vamos clicar Em task Dando de task Clay 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 Marcos Configurações Vamos clicar Aqui de novo Colocou o código Um minuto Variablemente Um minuto Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver aqui O sumo Se já mudou Já mudou Sim Esse personagem Já tem Que é o Octo Eu trouxe um vídeo Explicando quais Os melhores Personagens Para que dá dinheiro Para que dá dinheiro Os personagens De farm E agora eu acho Que o código Vai funcionar Vamos lá Neostar Pass Então só ganha 150 StarDutch Não ganha Coins Ou não ganha Gemas Eu estou com 2024 Olha que legal Gente Ficou Perfeito Cara Já estamos Pertinho De 2024 Ficou perfeito Mas é isso Deixa o like Compartilha Inscreva no canal Ative o sininho E valeu